Vamos lá, galera. Project Winter. Tá aí um monte de gente que vai jogar junto e é um jogo que tem impostor e a gente tem que reparar a nave, os objetivos, tem vários objetivos pra se fazer. Eu espero ser uma pessoa inocente, que ajuda os colegas, tá? Dá pra fazer muita coisa de jogo, muita coisa legal. Chamei aqui eu, mais seis amigos. Vai ser divertido, vai ser divertido, vai durar. Boa tarde, pessoal. Eu sou eu, velho. Vamos aí. Ó, esse brincadeira eu denuncio, hein? Brincadeira dizendo só, ai, sou eu. Galera começa com a brincadeira, ai, sou eu. Eu já, não, eu vou ficar com os colegas atrás de sala pra ver quem é impostor. Já vou descobrir o pessoal aqui agora. Ó, ó, que gameplay. Não vou fazer nada, vou ficar ciente aqui. Ó, pressão, pressão. Cara, eu vou ser gênio aqui. Pressão, pressão. O impostor pode estar aqui, vai ter tempestado em 14 minutos e tem esse botão aqui. Eu vou ver se tem o impostor aqui. Peraí, peraí. Isso é estratégia que eu tô pensando agora. Que esse baú vermelho, galera, apenas o impostor pode abrir. Se eu chegar e ver, vai ser loucura. Mas se bem que eu tô perdendo um bom tempo aqui, né? Enquanto o impostor nem se revela, nem faz nada. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Vai, vai, vai. Não, aqui. Eu vou ficar em silêncio. Esperar alguns segundos. Será que vai dar bom isso aqui? Conversando ali. Os caras desconfiam que sou eu. Os caras procurando já as coisas do objetivo, bom. Mano, eu tô esperando muito, velho. Eu acho que vai... Eu tô perdendo muito tempo aqui. Tá bom, vou aproveitar aqui e pegar um pouco de coisa, galera. Porque pelo jeito ninguém veio pra cá, não. O único, velho. Eu fui o único que pegou essa rota. Parece que pegar um pouco de vida, né? Isso aqui dá vida. Só pra gente pegar aqui, na moral. Eu tô aqui perto, tô aqui perto. Retorno. O que que tá no retorno? Retorno. O pé não tá no retorno aí. Sempre tem alguém no retorno. Cara, dá pra captar coisa aqui. Não, tem que ir na crafting da base. Tiro, foi tiro. Tiro aonde? Negativo. Voltei, galera. Dá pra fazer aqui machado, preso de pedra. Dá pra captar médico. Alguém vem aqui pra cima. Não, não. Tem duas pessoas aqui. Tem alguém por aqui? Negativo querendo peitar alguém. Não, não, não. Tem alguém por aqui? Ah, ele tá por aqui, ó. Vem aqui pra cima. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Mais um aqui, mais um. Mais um. Vem tá f***. Bora, bora, bora. Você tá atrás aí, Netinho? Abra essa caixa aí, né? Mano, se bota a fé que eu tava atrás da caixa, tentando experimentar um... Eu tava atrás da obra, esperando se alguém abrir a caixa. Sei, sei, sei. Tá assim, tá vendo? Aperta o botão aí, mas na moral? Tem que apertar agora, apertar agora. E aí, Netinho? Bora ver. Calma aí, pô. Tem muita coisa, tem muita coisa. Eu tô com o comentário cheio já, velho. Eu também, eu tenho que comer aqui. Eu vou comer aqui também. Deixa eu pegar uma pedra. Tem parada aqui que usa pra consertar aí. Eu peguei a drenagem. Não, eu preciso de... Hum, não sei o que eu pego. Gasolina. Ah, deixei meu quinto metro aqui no baú. Vou fazer essa ferramenta pra mim, essa ferramenta. Eu vou... Encontra a torre lá, eu tô com duas sucatas. Achei vodka, vodka. Olha que é a parada. Olha que é a parada. Ah, a gente tem 10 minutos, se a gente começar a nevasse. Picareta. Eu vou fazer o machado. Machado tem cara que não dá mais dano, né? O que é de sobrevivência? Quem joga fora. Boa, galera. Toido, ele cobrou um, procurar? Por quê? Peraí, por quê? Por quê? Por quê? Tá comendo? Eu tô com frio. Vai pra cabana, vai pra cabana. Vai cabana do meio. O que é isso? Ah, pega a comida aqui. Limão, hein? Os caras ali se abraçam. Eu comi... Já vem, eu tô pra esquerda. O helicóptero ficou pra esquerda a última vez que jogamos. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Eu tô ignorando o caso, então. Eu tô ignorando, né? Eu tô indo até aqui pra cima. Me matar, eu dou um grito. Achei aqui pra baixo. Tem que encontrar a parada aí do heliponto. É, o helicóptero e o gerador, né? O gerador já foi. Só falta o heliponto agora. Beleza. O Léo tá falando, dá pra ouvir o Léo. E aí, Léo? Será que ele tá usando o rádio traidor? Daí dá pra ouvir ele falando? Dá pra ouvir ele falando. Não, eu não acho que não. Não, traidor tem o rádio. O cara não tem o rádio. Mas não sei se quando ele fala no rádio vai dar pra ouvir ele. Entendi. Aqui tu sabe que eu não sei o caminho, né? Mas eu acho que é por aqui. Teorias. Mano, aqui é muito longe, meu Deus. É, aqui, cá. Teorias, já tá vindo, Nicas. Não, vai dar bom, vai dar bom. Aqui, acho que dele, dele, dele. Lembra, é pra cá, pra cá. Aqui, ó. Tem um negócio chamando aqui, ó. Aqui, L. Boa, boa, boa. Não, aqui tem um bunker. Abre, abre, vamos abrir. Ó, abre aqui, abre aqui. Vamos aqui, abre, segui. Perto do botão, perto do botão. Baixaram ele, ponto? Ó, não, não achei. Alguém pegou, acho que é a camãe que tava no baú, velho. A camãe? É, o memória é rã, não? Pô, acho que o Alvinho pegou o bagulho e tá mentindo, velho. Acho que o Alvinho pegou os negócios e tá mentindo, velho. O Alvinho é espérito, fica de olho nisso aí. Sucata eletrônica. Acho que ele pegou os três e tá com a mão, velho. Ó o Guilherme ali, ó. Fica suspeito aí de Alvinho, Guilherme. Ele pegou a sucata e emitiu pra mim, velho. Não, não, aqui em cima, aqui em cima, pessoal. Aqui em cima, acho que é pra quê? Tem um pontinho aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Pega umas pontinhas vermelhas. É, essa pontinha aqui, essa pontinha aqui, ó. Abre esse bolo aqui, Meli, que eu não tô conseguindo abrir não. Cara, tem um pontinho no mapa piscando, se você não quer ver. Tem aqui, ó, comida aqui, tem aqui, Meli. Tem um negócio que eu também pra abrir. Tá em cima. Deve tá em cima, tem um negócio piscando aí no mapa. Ah, não, esse é um negócio do mapa. Ah, dá pra ver no mapa, pô, onde ficou ele ponto. Ah, não, ele foi burro aqui. Dá pra ver no mapa onde ficou ele ponto. Então ele pode estar aqui embaixo, na direita. Pode ser aqui de baixo, então. Eu acho que eu venho, mas ele impostou. Isso aqui já é um fato. Fala na moral, porque a gente é amigo. Ele tem um cara de impostor aí, brincadeira. Ele é um escondilho de impostor. Muita comida. Tá com muito material pra ele ponto. Aqui, não. Bunker. Bunker é um lugar legal. Tô ficando com frio, mas eu consegui me aquecer já, já. E... Pronto, foi um lugar quentinho pra mim. Legal. Me aquecer um pouco, né, galera? Tá com frio, né? Botei uma fogueirinha pra mim aqui. Peraí, enchei a barrinha de frio. Global em cinco minutos. Eu tenho que ir em cinco minutos pra achar o lugar. Pode até menos. Tente que achar comida. Não, não achei, velho. Não achei o lugar, não, galera. Peraí. Quer dizer, o bunker poderia ser um lugar específico. Então pode estar na direita e em cima. Tá, vou pra cabana do meio. Eu ia ver, tá global agora. Tem frio, vai, tem frio. Tem que voltar pra casa. Tem que voltar pra cabana rápido. Nossa, tô morrendo de fome. Fome, frio, tristeza. O bunker tá aqui, não consegui abrir. Talvez o melhor ter sido ficar naquela caverna. Tem que correr, família. Meu Deus, aqui tá a caixa de impostor. Botar a fogueirinha aqui. Projeto concluído. Como assim? Em quatro minutos a gente morre e ainda não consegui fazer os objetivos. Aproveitar essa fogueirinha pra pegar comida. Já que passou o evento, eu fiquei vivo. Consegui ficar vivo. Posso fazer as paradas, né? Procurar na direita e em cima, que tava o último lugar do objetivo. Pode estar o último lugar do objetivo. Pedite aqui. Essa comida. Aproveitar. Depois pegar a plantinha amarela. Tá. Fogueira apagou já. Comer. Andar e comer. Andar e comer. Direita e em cima. Pegar também as plantinhas brancas, que dá pra regenerar a vida. Tudo certo. Vai tudo certo. Plantinha branca. Aí, pra onde é a plantinha? Aí, peguei. Pronto. Pirei minha vida. Eu acho que a gente tem três minutos, galera. Tem três minutos pra escapar, mano. Isso aqui é muito rápido. A gente tem que ficar pra direita e em cima talvez dê bom. Talvez eu ache rápido o local e talvez seja pra tomar alguma peça, se alguém já tiver encontrado. Falou alguém? Tiro. Tem um tiro. Tiro. Muito tiro. Alguém salvou. Alguém salvou. Eu vou matar eles. Mata o Vinho. Mata. Quem é? Quem é? Quem é? É o soldado. É o soldado. É o soldado. É o soldado. Guilherme. Pera, Fernando. Pera, Fernando. É, Guilherme. Para, Fernando. Me resta, me resta, me resta, meu Deus. Não me resta aqui, pô. Sou ou não? É, sim. Não me resta aqui, pô. Muito bom. Tá onde a máquina pra curar? Olha onde tá o outro negócio. O L. Ponto. O L. Ponto tá onde? O L. Ponto tá onde? Deve tá direita aqui em cima. Direito de cima. Direito de cima. Calma, moleque. Já morreu já, não? A gente tem que achar em dois minutos o L. Ponto. Nossa, eu vou mais de forma. Eu vou mais de forma. Procura a plantinha vermelha. Pota aqui, pota aqui, pota aqui. Talvez eu precisar de peças ou mais alguém comigo. Tem que encontrar o L. Ponto, mano. Virar a esquina, sabe? Nem era. A gente perdeu, família. Foi uma procura muito louca. Ok, vamos voltar pra cabana, né? Ver se no caminho de volta, procurando um local, a gente consegue achar. Não sei se aquele mapa do meio, ficava onde estavam os locais de procura, de... As coisas. Ninguém achou o objetivo. Comida. Comida. Lobos. Me viram, 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 me viram. Aqui era o gerador que consertaram. É o valor do escápio. Ninguém achou. Alô, alô, alguém? Pessoal, tem que achar rápido o lugar. Ninguém achou? Ninguém achou o lugar. Ninguém achou o lugar, meu Deus. Só que escorrendo a minha vida, eu consigo procurar. Ninguém achou o helicópio. Não enche mais, não enche mais. Não é vídeo final. Tem que procurar o lugar. Todo mundo vai morrer, mano. Depois eu provavelmente ganhar. Ele não achou o local do helicópio. Há, tô no período porque ninguém tem noção de mapa. É isso? Meu Deus. Se eu encontrasse pelo menos objetivos, talvez a galera consiga sobreviver. Eu vou de arrasta. Cadê o helicópio, mano? Será que ele tá no mesmo canto de antes? Eu joguei até minha família e tá fora. Não tem como, pessoal. Eu perigo isso aqui por falta de achar o objetivo final. Eu fui de arrasta. Morri, morri de frio. E aí, galera? Ninguém achou o helicópio, mano. Eu tenho alguns segundos de sobrevivência ainda, mas... Alô, game over. Eu não tenho nenhum mapa. Game over. Alô, primo aqui. Perdi. Todo mundo perdeu. Muito fácil, rapaziada. Muito fácil. Eu achei fácil, velho. Tudo, não fez nada. Muito fácil. Muito fácil. Muito fácil. Galera, espero que vocês tenham gostado. Goste seu like aí embaixo, que é bom pro canal. Valeu, galera. Vídeo. Até mais. Fui.